Não há mais inscrições. Está assim concluído este ponto da nossa ordem de trabalho. Vamos prosseguir com a discussão conjunta de três projetos de lei, a saber, o projeto de lei nº 406 da Autoria do Bloco de Esquerda, que garante o exercício dos direitos dos utilizadores consagrados no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, o projeto de lei nº 228 do PCP, relativo ao regime jurídico da partilha de dados informáticos e o projeto de lei nº 423, também do PCP, que assegura os direitos de utilização livres previstos no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos. Para apresentar o projeto de lei nº 406, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda traz a debate, um projeto de lei que visa responder a algumas das restrições que, nesta era digital, muitas vezes são encontradas pelos utilizadores quando compram, quando têm acesso a produtos culturais. Por exemplo, o que estamos a falar, o que são os DRMs, que é isso que é o debate que está hoje a ser feito neste ponto da ordem de trabalhos, tem a ver com, na transposição para o que era o mundo dos livros, como se nós, quando fôssemos comprar um livro, o livro viesse com um cadeado. No fundo, uma dificuldade de acesso ao seu conteúdo. Isto é o tal DRM, ou como se diz na sua tradução para português, um mecanismo anticópia que, no fundo, visa, diz a indústria, proteger a cópia ilegal. Mas, de facto, o que se encontra com estes mecanismos é a dificuldade de quem comprou o livro em ter acesso ao seu conteúdo. E a lei, neste momento, tem uma dificuldade prática, porque nos diz que sempre que o cadeado for um entrave a ceder ao conteúdo do livro, a chave deveria estar no IGAC, na Inspeção Geral das Atividades Culturais. E, por isso, o que se passa é que, quando os utilizadores batem à porta da IGAC, na maior parte das vezes, na totalidade das vezes, não há chave nenhuma que possa ser indicada e, por isso, continuam a ter de que, na nossa lei, uma clarificação que respeita o direito dos utilizadores e que, neste momento, não acontece. Um utilizador compra um CD, pode ter dificuldades em ler o CD no seu leitor de CDs em casa e, se vai à internet para contornar estas dificuldades, está a violar a lei. Ora, o que nós dizemos é que não pode ser considerado que isto seja uma violação da lei e é a própria lei que deve defender os utilizadores e, por isso, deve dizer que eles não são obrigados a contornar a lei, não são obrigados a ir à internet para ter acesso àquilo que eles têm direito. Nesta clarificação, que esperemos que faça o seu caminho na Assembleia da República, achamos que fica melhor protegidos quer os autores, quer os produtores de conteúdos culturais, quer os utilizadores, porque a transparência beneficia todos os espaços de debate e todos aqueles que têm interesse nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar os projetos de lei do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, as propostas que o PCP hoje apresenta assumem dois objetivos fundamentais. O livre acesso à arte e à cultura e a justa retribuição dos criadores. A legislação sobre medidas de proteção tecnológica, os DRM, como já foram aqui referidos, que hoje o PCP propõe alterar, altera uma lei através deste projeto, que se revelou absolutamente ineficaz ao longo dos anos da sua aplicação. A lei, em vigor, diz que o utilizador pode, por exemplo, fazer uma cópia privada, mas há obras que estão ilegalmente protegidas contra esse direito do utilizador. Se o utilizador consumar esse seu direito, que está previsto no Código de Direito de Autor, é considerado criminoso à luz de outro artigo do mesmo Código de Direito de Autor. O PCP propõe, através de que não penalize quem neutraliza um DRM, uma medida de carácter tecnológico, para fins de utilização livre. Uma medida simples, eficaz e justa. Por isso mesmo, saudamos a Associação Nacional para o Software Livre, a CRI, abre horizontes artísticos, sociais e até económicos. Quem lucra com a disponibilização de conteúdos não é quem partilha esses conteúdos. Na verdade, quem se apropria ilegitimente de uma parte da riqueza produzida por artistas, intérpretes e editores é quem disponibiliza o serviço de internet, que valoriza o seu produto com conteúdos alheios. Devem ser, pois, os prestadores de serviço de internet a suportar a retribuição do artista. O que o PCP propõe é que, ao legalizar essa partilha, seja justamente retribuído também o artista. Ou melhor, que seja legalizada uma prática cotidiana de milhões, que não se reveia no modelo de negócio que já só existe na lei e que faz de qualquer utilizador da internet um criminoso, pois é praticamente impossível aceder à rede hoje sem ver, ler ou ouvir um conteúdo protegido. Não há que temer a proposta do PCP. Descriminalizar a partilha de todos os conteúdos culturais, garantindo simultaneamente a justa retribuição dos criadores, garantindo que quem preferir manter o atual regime, vedando o acesso à partilha dos bens de que é titular de direitos, pode fazê-lo, apenas não podendo usufruir da retribuição que o mecanismo que o PCP propõe cria. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Lopo, do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Evidenciam os projetos 406.12 apresentado pelo Bloco de Esquerda, no qual converge ainda que com soluções diversas e objeto diferente, o projeto apresentado pelo Partido Comunista Português 423, que ocorrem alegadas e até concretas implicações negativas que a introdução de restrições digitais, as designadas medidas eficazes de proteção tecnológica, têm ou suscitam em vários domínios, designadamente em relação ao exercício normal pelos beneficiários das utilizações livres previstas no Código, protegendo especialmente a fruição de obras no domínio público ou de caráter público. As medidas tecnológicas de proteção consistem em dispositivos de codificação ou encriptação para restringir a livre utilização daquelas obras por parte de terceiros e, nessa medida, constituem mecanismos tecnológicos que vedam o acesso a determinado conteúdo. Tens medidas não devem constituir obstáculo ao exercício normal pelos utilizadores beneficiários das utilizações livres, cometendo-se aos titulares dos direitos da responsabilidade de procederem ao depósito legal dos meios que garantam aos beneficiários das utilizações livres o acesso aos meios necessários à desencriptação de medidas tecnológicas de proteção. Nos termos da lei, o beneficiário daquela utilização pode solicitar à entidade competente, aqui já referida, o acesso aos meios depositados, sendo importante notar que a aplicação de medidas tecnológicas de controle do acesso é definida de forma voluntária e opcional pelo detentor dos direitos de reprodução da obra, enquanto tal for expressamente autorizado pelo seu criador intelectual. O acesso e partilha da informação, a supressão dos impedimentos que induzem à partilha e a fruição desses bens, de forma ilegal. A salvaguarda dos direitos dos consumidores, bem como direito à cópia privada, constitui preocupações centrais da matéria irregular, constantes, aliás, do programa do Governo. O merecimento do projeto, designadamente do Bloco de Esquerda em apreço, no caso concreto da matéria das utilizações livres, necessita, contudo, de especial prudência, bem como o projeto apresentado pelo Partido Comunista, português, ponderação sistemática, representação global integrada no quadro do mercado único digital, no âmbito da gestão coletiva dos direitos de autor, e tendo presente ainda a comunicação da Comissão Europeia, como 211.287, sobre direitos de propriedade intelectual, que compatibilize o regime legal existente com as medidas de combate às violações da propriedade intelectual e da cópia privada. A bancada do PSD, que na discussão dos projetos de lei da especialidade, confia que na discussão dos projetos de lei da especialidade, se dê satisfação às preocupações expostas, sem prejuízo de uma revisão mais ampla da legislação que regula, entre outras, a matéria ora submetida à discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Disse. Por parte dos utilizadores, ou ainda a situação de publicações académicas, sendo que a investigação foi parcialmente ou totalmente subvencionada com dinheiros públicos. São situações em que, naturalmente, importa garantir o princípio de utilização livre contra a existência de DRMs, ou seja, medidas de bloqueio tecnológico que visam condicionar o acesso a esses bloqueios. Convém ainda lembrar que, muitas vezes, estes obstáculos ao acesso aos conteúdos invocam os direitos de autor, mas não resultam de uma vontade de afirmar os direitos de autor, antes resultam de uma intenção de condicionar a concorrência no mercado interno. Portanto, são mecanismos de garantir uma fidelização, instrumentalizando os conteúdos, com recurso massivo a estes DRMs, para condicionar o funcionamento do mercado interno. É uma matéria difícil, ambos os proponentes têm abordagens, as abordagens são muito diferentes, mas são tentativas de intervir num domínio em que não existe ainda um paradigma estabilizado. Eu acho que são matérias, o Partido Socialista é favorável ao conjunto das iniciativas, considera que elas devem baixar à Comissão e devem ser objeto de melhoramentos em sede do Comissão Parlamentar. Uma nota para dizer que a referência que é feita nos diplomas à investigação académica, preconizando que a investigação académica que beneficia dinheiros públicos não deve ver restringido, por direitos de autor, o acesso a esses conteúdos, é uma matéria que tem de ser trabalhada. Não é concebível, por exemplo, que um académico beneficia de uma bolsa para fazer um doutoramento no estrangeiro, se veja expropriado do resultado do seu trabalho intelectual, se para o mesmo contou com o financiamento público que ele precisava. Portanto, esta matéria terá que ser aburilada e terá que ser encontrada uma solução mais virtuosa. Por último, dizer o seguinte, realmente é preciso cautelar os direitos dos autores. Os direitos dos autores são vítimas nesta revolução tecnológica e ainda não se encontrou um equilíbrio que satisfizesse os seus legítimos interesses e cumprimentando as bancadas que tiveram a iniciativa de apresentar estes diplomas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Michel Zóifat, do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, as matérias que aqui discutimos hoje, creio, estão bem delineadas e o domínio está bem avaliado. Nós falamos substancialmente, no caso dos dois projetos, um do Bloco e do PCP, da questão dos meios tecnológicos de limitação de obras protegidas por direitos de autor, aquilo que na siga inglesa se chama de DRM, que, diria eu, não é um bicho de sete cabeças, são mecanismos normais, legítimos, diria eu até. Sempre que quem adquire a obra conhece bem quais são as limitações que lhes estão impostas, não há, julgamos nós, um problema de maior, no entanto, a própria lei naturalmente atribui-lhes uma proteção que muitas vezes choca com as devidas e legítimas utilizações que a mesma própria lei prevê. Para termos uma ideia, para fins académicos de ensino e de educação, para tornar acessível ao público no âmbito de uma biblioteca pública, para disponibilização para pessoas com deficiência, são tudo casos em que a lei, o Código de Direitos de Autores e Direitos Conectos, permite que exista uma cópia de uma determinada obra protegida por direitos de autor. De facto é que quando essa obra está protegida por um mecanismo tecnológico de proteção, esse mecanismo tem que ser anulado para se fruir da vantagem que a própria lei atribui. Ora, a lei atribui também penas muito concretas para quem anula esses mesmos mecanismos, sem excepcionar dessas penas as utilizações já previstas no próprio Código. E isso põe-nos perante um problema muito concreto. A solução que a lei preconiza é dizer que, na figura que o Bloco de Esquerda aqui já utilizou, a IGAC, a Inspeção Geral, tem a chave que foi depositada por quem publicou a obra junto dela própria e disponibiliza a quem pede para levantar essa proteção de cópia para estes usos que estão legalmente previstos. Ora, o que acontece é que o CDS teve o cuidado de perguntar à IGAC, já no início do ano, até... Para discutirmos estes problemas em especialidade, estamos convictos que há razões de monta para que esta clarificação da lei faça o seu caminho e chegue a bom porto. Mas há um ponto a nós também relevante e que está no nosso projeto de lei que trazemos a debate. Tem a ver com as obras que estão já no espaço de domínio público ou que são de caráter público e que nós não aceitamos que elas possam ser objetivo de criação de dificuldades e, por isso, também objetivo de fecho por parte de editores. Não faz sentido. É um ataque ao direito de todos nós, enquanto sociedade, no acesso ao legado cultural que, enquanto sociedade, construímos e, para nós, também é um ponto relevante de princípio e esperemos que a Inha de Comissão, no debate de especialidade, também possa fazer o seu caminho, que este legado seja livre, aberto a todos, para que todos deles possamos beneficiar. Muito obrigado. Sr. Deputado, Miguel Tiago tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de saudar esta aparente convergência e disponibilidade para discutir na especialidade e aprofundar o projeto-lei do PCP e o do BE, porque, na verdade, representam um passo qualitativo e quantitativo para a melhoria dos direitos dos utilizadores. O PCP coloca, além da impossibilidade de aplicar DRMs no domínio público, a impossibilidade de os aplicar nas obras órfãs. Chama a atenção para o facto de ser necessário, desde já começar a proteger as obras órfãs, para impedir que uma empresa se aproprie, por exemplo, de uma partitura ou de uma película que é órfã e que se aproprie dela aplicando-lhe DRMs, é uma espécie de apropriação também do domínio público, mas também julgamos e, de facto, congratulamos-nos com a possibilidade e com os efeitos que o livro que a Assola enviou aos deputados produziu, pelo menos para sensibilizar para esta matéria. Gostava apenas de finalização da partilha, sacrificando esses direitos, o do utilizador e do autor, a dois grandes altares. O altar das grandes editoras e o altar dos prestadores, isso, de internet. Podemos continuar a finalizar e a não aceitar que a partilha não é só o futuro. A partilha é já o presente das relações e das trocas de arte e cultura e de obras de arte e cultura. A questão agora é se permanecemos na criminalização e não remuneramos o autor ou se legalizamos a partilha e retribuímos e remuneramos justamente o autor titular dos direitos sobre a obra. Não há mais inscrições. Fica assim concluído este ponto da nossa ordem de trabalhos. Hoje vamos prosseguir com o sétimo e último ponto da ordem do dia. Consiste na discussão do projeto de resolução nº 664 da Autoria Conjunto PSD e do CDS-PP. Para uma primeira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Estamos hoje aqui a discutir na Assembleia da República uma resolução que tem um objetivo muito simples e muito claro. Promover o desporto escolar e a prática desportiva pelos jovens. Um dia muito especial, já que hoje mesmo se está a realizar um encontro nacional.